Fala galerinha, aqui é o Marques, sejam todos bem-vindos aqui ao Apoia-se. A ideia do Apoia-se que eu estou fazendo aqui agora é justamente para você, que me acompanha, para você, quem sim gosta do meu trabalho, fazer um incentivo para que eu continue sempre fazendo os conteúdos aqui para vocês. A ideia do pagamento mensal, que eu vou deixar aqui para vocês, é para justamente fazer a cobertura dos custos operacionais da loja e também fazer o investimento futuro em novos equipamentos, materiais para os reviews, porque como sabem, as distribuidoras não me emprestam os materiais. Então, eu sou obrigado ou a vender para algum consumidor ou fazer a compra deste material para que eu possa fazer esses vídeos para vocês. Então, a ideia aqui do Apoia-se é justamente essa, para você aí fazer um incentivo que gosta do meu trabalho e falar Poxa, Max, vou te dar esse incentivo para você fazer os conteúdos aí sempre para a gente e que também nós dois, nós dois que eu digo, você que está assistindo e a mim também, que a gente possa crescer junto no ciclismo, sempre com novidades, com dicas e, é claro, com informações que sejam sempre funcionais para vocês. E também para poder ajudar os colegas lojistas também. Às vezes, os colegas veem os meus vídeos justamente para se inspirarem e comprarem material para a sua loja ou falar Poxa, gostei, eu vou comprar determinado produto. Então, essa é a ideia, agregar. Então, agradeço a todos vocês que fizerem essa ajuda, que fizerem parte do Apoia-se e, é claro, compartilhe com seus amigos, vamos fazer essa ideia crescer. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.